Você sabe o que é SEO? Search Engine Optimization, ou Otimização para Mecanismos de Pesquisa, o famoso SEO, é o conjunto de técnicas responsáveis para que o seu conteúdo alcance posições mais altas nos resultados de pesquisa das principais plataformas. Você pode achar que é muito técnico, mas pode ter certeza que todas as suas pesquisas estavam muito ligadas ao SEO. Inclusive, você encontrar e assistir a este vídeo aqui é tudo graças ao SEO, que foi feito no YouTube do Novo Mercado. SEO não é ficar enchendo seu artigo no blog ou seu vídeo no YouTube de tags e palavras-chave. Não! Existem muito mais fatores de atuação que o SEO se utiliza para fazer com que o seu conteúdo ultrapasse os concorrentes em um resultado de pesquisa. Apesar do SEO ter surgido para melhorar o ranqueamento no Google, hoje praticamente todas as plataformas que têm um mecanismo de pesquisa básico utilizam de boas práticas de SEO para identificar e ranquear o conteúdo dos seus criadores de conteúdo. Você já deve ter ouvido falar sobre título otimizado, sobre inserção de imagem em um artigo para tornar o seu blog mais rico de conteúdo. Isso tudo e mais um monte de coisas é como o SEO vai te auxiliar. O objetivo único do SEO é potencializar de maneira orgânica o posicionamento da sua página para os resultados de pesquisa e, desta maneira, aumentar o tráfego orgânico de pessoas em seu site no Google ou vídeo no YouTube, por exemplo. O SEO, junto com o Pay Per Click, o PPC, fazem parte da estratégia de Search Engine Marketing, o SEM, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Esse é o Marketing de A a Z, o dicionário de marketing digital do novo mercado. Continue navegando para aprender mais!